Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor Águas que correm do trono Águas que coram, que limpa Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio está neste lugar Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede, lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Sou Tu Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor Águas que correm do trono Águas que duram, que limpa Por onde o rio passar Deixe-lhe passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio, Senhor, que flui do Teu grande amor Este rio está neste lugar Quero beber do Teu rio, Senhor Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede, lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Queremos mais de Ti Que flui do Teu rio, Senhor Existe um rio, Senhor Declare sua sede por mais de Deus Que flui do Teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam, que limpa As mulheres, por onde este rio passar Aleluia! Por onde o rio passar Por onde o rio passar Tudo, tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Que este rio estar Neste lugar Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede, lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Ponte, ponte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Ponte de águas vivas Quero mais de Ti Eu quero beber do meu rio, Senhor Ponte, ponte de águas Ponte, ponte de águas vivas Ponte de águas vivas Ponte, ponte de águas vivas Tu és o rio, Senhor Ponte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tchau.